Sempre que eu passo tranquilo, venho pra traçar os meus planos Querem saber onde ando, vou te falar, eu tô trampando Passo de cabeça baixa, a polícia fica me escoltando Quando vê um pretinho já vem logo apontando, apontando Quero que se foda essa coja toda Quero que se exploda essa coja toda Quero que se foda essa coja toda Quero que se foda essa coja toda Não vem me apontar, não vem me acusar Eu corro atrás do meu pra ninguém vir me esculachar Querem me apontar, querem me julgar, querem destruir, querem me calar Querem me afrontar com palavras, achando que vai me calar Não, eu não sou daqueles que o dinheiro compra Aprendi de berço o preço da responsa Quero, vou dar, coja toda Quero, exploda, coja toda Coja toda Vou dar, coja toda Chegando que a minha gangue se liga Não se espante, que o trap tá pesado Confesso, depois me conte Sei que seu retrat, meu estilo te incomoda Mas não fala do meu som, não diga que ela é mole Então sai da minha cola, porque eu não sou bandido Querem me atrasar lá, se o altar tá fudido Aonde que eu tô, onde já passei Muitos já me chamaram de fora da lei Sempre tem aqueles que quer te julgar Dando esse você, vai se ferrar Tudo que eu tenho, nada eu ganhei Fruto do suor que sempre trabalhei Sem depender de ninguém Aprendi com o pai, meu bem Sem depender de ninguém Aprendi com o pai, bem É de MC Chrysler Quero que se foda essa coja toda 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 Yeah.